Ao audir o audível, audiou, ao ouvir o invisível, pisou, ao dizer o indizível, pisou, quem é o nível do mar, marejou, o alaúdio, o alívio, livrou, cultivando a cultura, cultuou, o direito autoral, alto, a face do fascismo, frisou, o preto no blanque, o pé contra os tanques, o breque, o arranque, tala, censura e tortura de uma ditadura, serviço da usura, tala, na busca do bosco, no fosco da ginga, no disco do ginga, tala, no som de sua lira, na luz e nas costas, no grito, quem rosca no giro da gira, Tá no Mendes do Estácio, tá lá, e no mangue o salgueiro, salgou, sua mente mordaz, mas bordou, como o rio de janeiro, jorrou, o que nunca é veraz, verou, Com uma quadra de ases, levou, muitas sílabas, blasfemou, sobre a Brasil, o Brasil diz, bravou, ao Aldir Blanque Mendes.